Sou Elayne Feitosa, fonoaudióloga, parceira da TV Jornal Maceió. Hoje vou falar com vocês sobre disfonia. O que vem a ser a disfonia? A disfonia é uma alteração na qualidade vocal. Se você sente um cansaço ao final do dia, na voz, uma rouquidão, uma aspereza, o que vem a ser essa aspereza? Aquela sensação de areia na garganta, qualquer alteração que prejudique o seu desempenho vocal, isso é chamado de disfonia. Há três tipos de disfonia. A disfonia funcional, a disfonia orgânica, a disfonia organofuncional. Essas classificações, elas acontecem de acordo com a alteração que prejudica a sua qualidade vocal. Nas disfonias funcionais, um cansaço vocal, uma fadiga vocal, isso vai prejudicar essa qualidade vocal. Então, essa disfonia é classificada como disfonia funcional. As disfonias organofuncionais, elas são desenvolvidas de acordo com o mau uso da voz. Então, se você é profissional da voz, um cantor, um professor, um político, uma pessoa que usa a voz de forma mais intensa, ela tende a uma alteração nas pregas vocais, favorecer o surgimento de alguma alteração nessas estruturas, como, por exemplo, os nódulos vocais, que são os conhecidos calos vocais, algum pólipo vocal, alguma outra alteração nessa estrutura de pregas vocais. Então, nós denominamos essa disfonia como disfonia organofuncional. As disfonias orgânicas, elas acontecem de acordo com alguma alteração no próprio corpo. Por exemplo, um câncer de laringe, alguma alteração neurológica, alguma paralisia de prega vocal, tá? Essas alterações na voz, elas têm tratamento. Pode haver uma reabilitação total na qualidade vocal, em alguns casos. Então, é muito importante procurar a orientação, né, do fonaudiólogo, orientação do médico otorrinolaringologista. Se você passa mais de 15 dias com alguma alteração vocal, por exemplo, foi dar uma aula ou foi pra algum show e lá deu um grito, cantou muito e permaneceu com essa alteração vocal. Por mais de 15 dias, procure um especialista, tá? A manutenção da nossa qualidade vocal é muito importante, porque sem a voz, a gente não consegue exteriorizar o que a gente pensa, a gente não consegue desempenhar as nossas funções. Na fonaudiologia, quando a pessoa tem alguma alteração vocal e nos procura, a gente faz uma avaliação vocal, faz os encaminhamentos necessários, porque é essencial que a gente visualize essas estruturas de pregas vocais pra observar o que está acontecendo. Geralmente, trabalhamos em parceria com o médico otorrinolaringologista, que vai fazer essa avaliação, né, orgânica, vai fazer esse exame e a gente faz a parte de terapia, exercícios vocais e muitas das alterações têm reabsorção, é 100% da alteração, tá? Além de trabalharmos o que? Esses hábitos que são inadequados da voz. Por exemplo, um profissional da voz necessita realizar exercícios pra aquecer, desaquecer, reaquecer a voz. Essa musculatura que dá laringe às pregas vocais, elas necessitam, né, de exercícios desses cuidados pra que a pessoa não venha a desenvolver essas alterações, tá? E também não venha comprometer a sua qualidade de vida e o seu desempenho profissional. Eu desenvolvi um programa vocal personalizado para você, profissional da voz, e para você que tenha qualquer alteração nessa sua qualidade vocal e tenha o interesse em prevenir ou tratar ou potencializar a sua comunicação, tá? Um abraço e até a próxima!